No Brasil, 830 mil pessoas vivem com HIV. Desse total, 548 mil pessoas estão em tratamento. O Dezembro Vermelho surgiu como forma de conscientizar a população sobre o risco real dessa doença. Realizar a testagem de HIV como parte do seu check-up é fundamental. O HIV não escolhe sexo, classe social, identidade de gênero ou orientação sexual. Use sempre camisinha para se prevenir e faça o teste especialmente se estiver em situação de risco, como sexo sem proteção. Dezembro Vermelho. Espalhe proteção e consciência.